E aí é vou criar vão com essa bala aqui aí oi vei cheio de palhaço no mapa mano o palhaço na caixa d'água ali ó mas que que é um circo que aí vou ver já já não sei lá mano acho que a terra dos palhaços só pode vamos vamos mudar de arma cara aeixi eu não posso ir com a iiii caramba não dá pra mudar de clássica o que é mano? eu não fiz eu tenho uma nossa que isso esse mapa é pequenininho assim mesmo? eu não cheguei a ver não me mata não me mata não escondi nossa escondi lá e cabosa aqui bora mira não decepcione nossa esse mapa é muito pequenininho tá lembrando um firing range esse mapinha é pequeno mano tô aqui em cima do telhado mano e muito aberto viu muito bom pra sniper também esse mapa sim tô aqui no telhado meu mano tava né tá no telhado cara é bom tem uma visão boa só que todo mundo vai ter uma visão boa de você sim ali em cima cara tá vendo? tá todo mundo nos telhados cara tá eu vou voltar esperar os caras virem não com calma o cara ali é o cara ali nossa sim eu dei uma rajada é tipo assim depois que eu dei a rajada veio os hit markers sacou? eu tô de seguida muito ridículo isso velho nossa nosso time tá muito bem vamos ver esse respaw aqui mano ah droga e eu não tô tão bem oxe matei 3 onde? não vi nem matando esses 3 ah respaw tudo ai velho o cara aqui do lado aqui atrás tem um ali em cima matei matou? aham tem um embaixo matei mais um nossa deu mais hit markers pois é eu parei de atirar é outro brother aí matou você vai matar cara que tem ah bom esse cara aí mata ai caralho ah não travei ali mano bosta galera tá tudo usando a laser velho até eles repararam que ela não é tão boa sim se bem que ai é bom usar né acabou de me matar com elas varia um pouco pareia olha ai a média distância ela é excelente caralho mano os caras tudo nasceram na minha frente respaw o lixo haha tô dizendo o mapinha é pequeno acho que ninguém vai nascer ali no meio dele não ah eu tô morrendo agora mano nossa a conexão tá vermelha Luiz eu reparei agora depois que eu dei um tiro ali tava 6-1 velho agora eu tô 6-6 já nossa ai ó matou a ninguém mano boa é matar e sair matar e sair ficar dando as cara não deu o cara que tá ali um cara ali atirando mais que tudo que é aparecendo no meu microfone que é é aquele do mapinha diferente sabe que fica meio circulada a bolinha dele eu sou assistente também ah vou morrer vou morrer ah vou morrer vou morrer realmente quando eu falo vou morrer eu já morri pra esse tempo ah não dá aqui não dá velho nossa com lag não dá pra ficar longe com lag tem que chegar perto vamo lá vamo time vamo da frente time impossível que esse cara não morreu velho tá bom meu deus dá hitmark aí boa bonitinho cara isso aqui é uma cidade de palhaço é isso mesmo ah da hora esse mapa jogando conexão boa deve ser da hora mano porra deve ah vou morrer tem que ficar né mano os barra oito nossa nossa todo mundo aqui nossa que mentira eu tô nascendo sempre no mesmo lugar com o cara ali me olhando matei vambora cadê vocês amiguinhos tem ali na frente ah é faltava não né mano ó falando que aparecer aqui alguém por isso que eu tava olhando pro lado aqui o tempo todo quem vê meu vídeo aí vai ver que eu tava olhando pra eu sabia que tinha um cara na minha frente mas eu tava olhando pro lado o tempo todo cadê o cara ah não tinha bala o suficiente bom esse mapa eu gostei esse mapa gostei também o mais gostei eu acho ah bicho falando vaga falando aham não sei o que de carnificina ele falou cara eu tô achando muito estranho o respawn velho porque tá sempre no mesmo lugar sim essa risada macabra aham eu tenho medo de palhaço tem medo não tipo não gosto sacou pra mim palhaço tem ideia que é pra divertir eu não vejo isso em lugar nenhum pra mim é só pra assustar ae acabou bônus de partida 2 mil nunca tinha reparado isso não deve ganhar 2 mil por ganhar é nossa senhora nossa que que é isso mano ai ai tá arrasando hein cara feio demais velho beleza nossa um pontinho velho nossa que ridículo isso ridículo mesmo olha o Yuri aí o Yuri deu o John velho ah seu brother aham um abraço ai pra eles me ajuda muito hehehe então fechou né Luiz 4 mapas vamos fazer agora é editar é agora é só editar e já jogar ai pra galera vai e aí e aí e aí e aí